Vamos sentando. Eu vou fazer uma oração pra gente poder começar. Querido Deus, nós te louvamos porque apesar de nós, do nosso coração tão orgulhoso, tão podre, a gente não tem o porquê se orgulhar, mas nós te louvamos porque apesar de nós, o Senhor enviou Cristo e o Senhor veio ao encontro de Adão e Eva mesmo quando eles tinham acabado de pecar, Senhor. O Senhor era ofendido e nós te louvamos porque nós somos natureza de Adão e Eva, mas o Senhor continua derramando a mesma graça, Pai. E nós te louvamos pelo privilégio de ter a tua revelação, privilégio de termos a igreja aqui, nós sermos o corpo de Cristo e te louvamos porque nós temos o Espírito Santo e isso tudo nos dá grande expectativa para os resultados de escutarmos a tua palavra, Pai. Então que o Senhor me guie na transmissão de tudo que o Senhor já falou comigo, Pai, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê poder e graça. Você sabe que eu sou vaso de barro, mas que o poder do Senhor se aperfeiçoe na minha fraqueza, na fraqueza dos meus irmãos e que o Senhor restaure os nossos casamentos, nos dê alegria e motivação correta para permanecermos casados. Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o tema da minha aula não seria eu, dentro da providência de Deus, era o Carlitos, acabou que o Carlitos nem viajou e ele me deixou com essa bomba. Mas é providência de Deus, eu acabei de chegar de viagem, a família está toda aí, então aquela luta sendo moída pela aula, providência de Deus. E o Carlitos está aí, então depois ele me deve um café. Gente, mas esse é o tema da nossa aula, lendo a Bíblia para entender o meu conge. E aí, pensando nisso, Brasília está esse calor terrível e essa semana a gente teve, a gente só tinha um ventilador lá em casa, a gente teve que ir comprar mais um ventilador. E eu fui comprar esse ventilador e a gente teve que comprar aquele ventilador mais alto, então não é um ventilador que você chega em casa e coloca na tomada, tem que montar, tem que encaixar as peças e tudo. Então lá foi meu esposo e meu filhinho montar o ventilador. Ele é uma criança, ele ainda não sabe ler, ou seja, ele não leu o manual de instrução para montar o ventilador. Deu muito trabalho, porque ele encaixou as peças todas erradas. E aí o pai dele falou, não, meu filho, quando a gente compra uma coisa, vem com o manual de instrução, olha aqui. Ele foi mostrando o desenho lá de como que encaixa cada peça e isso fez com que eles desmontassem o ventilador que tinha ficado errado, porque o menino de 3 anos, foi montar. E aí lendo o manual de instrução, entendendo cada peça, eis que o ventilador começou a rodar e a funcionar, um refrigério em meio ao calor de Brasília. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos, através da nossa aula, ir para o manual de instrução, que é a Bíblia, para eu conseguir olhar o meu conge. Porque hoje a gente está, na nossa sociedade, com grandes teorias, inúmeras para a gente entender o nosso conge, para enxergar o outro. Por exemplo, o humanismo. Nós temos aí o humanismo que está bombando por todo mundo, né? Você ser feliz, o eu no centro. Só que, o que é o humanismo? É eu tentando enxergar e entender o outro com a observação do próprio homem. Que é o que o pastor estava falando aqui. Vendo um homem falível, que não tem controle de nada, que não sabe de nada, que é um grãozinho de areia perante a grandiosidade de Deus. E o humanismo tenta entender o conge baseado no próprio homem, olhando para o homem, observando o homem. Não é à toa que, lendo livros sobre temperamentos, essas questões todas que estão muito em voga atualmente, há mais de 250 tipos de teorias da personalidade. Ou seja, nessa busca de entender o homem, eu vou amadurecendo. Ah, não, não era aquilo. E aí tem que criar uma nova teoria. Porque não era aquilo que a gente pensava, é isso daqui. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque quando eu tento olhar o meu conge baseado nele próprio, esse conhecimento, ele é mutável e falível, não é seguro. Por isso que hoje o tema da nossa aula é exatamente isso, lendo a Bíblia. Porque o que é esse manual de instrução aqui? É o criador do meu conge que se revelou e fala sobre quem ele é, quem o meu conge é, quem eu sou através dessa lente. E é lindo demais. Porque não muda. Ela é inerrante. Ela é eficaz. Ela é viva. Tudo que está aqui, que falar a respeito do meu conge e de mim mesma, não muda. Não tem a versão 2.0 da Bíblia, não. É a mesma. É a mesma. Porque ela não muda. Ou seja, é uma fonte segura, eficaz, viva, útil para eu olhar o meu conge. E é isso que faz nós termos casamentos seguros. Então, essa explicação é só para a gente entender por que que a gente vai olhar o nosso conge segundo a Bíblia. A gente poderia aqui ir para inúmeras teorias, temperamentos. Eu vou para a Bíblia, porque a Bíblia é segura. E ela não tem erro. Então, não vai ter daqui a um tempo, se você olhar esse vídeo lá, seis meses. Ixi, não é mais aquilo, não. Não muda. E aí, baseado nisso, eu peguei três pilares da Bíblia, que é criação, queda e redenção. E eu creio que esses três pilares, ele vai responder três grandes questões que o homem busca entender. Quem é o homem? Qual que é o problema do homem? Nós vemos na queda. E qual que é a solução para os problemas desse homem? Redenção. Então, esses três pilares que nós vamos acompanhar na nossa aula, é quem é o meu conge? Qual que é os problemas do meu conge? Como que eu ajudo o meu conge? Então, vai ser essa nossa trajetória aí. E aí, começando, em primeiro lugar, criação. Então, eu queria convidar vocês, quando eu falar três, para a gente ler junto esse versículo aí, que está em Gênesis 1, 27. 1, 2, 3. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, a gente vai destrinchar esse pequeno versículo, para a gente entender sobre a criação. Agostinho, ele vai defender os quatro estados do homem, e a gente vai relembrando esses estados aí, à medida que a gente vai caminhando nesses três pilares. Mas, quando ele fala sobre criação, ele vai falar, baseado nas escrituras, que é o estado do homem da inocência. Aonde não havia o pecado, Deus ali estabeleceu uma ordem, né, para Adão e Evem, olha, não comam desse fruto, porque vocês terão consequências. Mas, eles tiverem ali essa oportunidade de obedecer ou de desobedecer. Por isso que Agostinho escreve aí nesse estado, que eu coloquei logo aí embaixo, essa capacidade para pecar ou não pecar. Antes da queda, antes de Gênesis 3 ali, capítulo 1 e 2, nós vemos isso de Gênesis. Mas aí, destrinchando esse texto, esse do Gênesis 1, 27, ele diz assim, criou Deus. Então, a primeira coisa que a gente aplica para entender o nosso cônjuge, quando a gente pensa isso, o meu cônjuge é criação de Deus. E tudo que Deus faz é bom. O seu cônjuge não é uma desgraça. Não é. Porque a gente vai convivendo com pessoas que estão em casamento destruído e vai embora de casa, porque o cônjuge é uma desgraça. Ele só deixa a minha vida infeliz. Isso parece engraçado, mas na hora dos conflitos, a gente acha que o nosso cônjuge é igual. Não, não é bom. Não é bom. Por isso eu deixo. Vou me satisfazer, porque ele não me faz feliz. Mas ele é criação de Deus. E tudo que Deus faz, ele é bom. Pensando nisso, eu lembrei do Salmo 139, 14 a 16, que diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. O seu cônjuge não foi do acaso, foi criação de Deus. Ele já conhecia o seu cônjuge quando ainda era uma substância ainda informe no ventre da mãe dele. Olha que sublime. E aí nós vemos que a criação do homem é a coroa da criação. E aí, queridos, quando eu penso sobre isso, criou Deus, em primeiro lugar, meu cônjuge ele é criatura. Ele não é Deus. Ele é criatura. Tudo que Deus faz é bom. E aí, pensando nisso, eu tirei duas aplicações. Em primeiro lugar, temor a Deus. Temor ao Criador do meu cônjuge, porque eu não falo com ele do jeito que eu quero, no tom de voz que eu quero. Não, eu devo contas ao Criador do meu cônjuge. Ele é o dono. Eu fico imaginando os filhos também, nós não somos os donos dos nossos filhos. Deus, ele permite por um tempo que nós fiquemos com ele. Eu não altero a voz como eu quero. Eu não faço a disciplina como eu quero. Está tudo já escrito. O Criador deixou no manual de instrução. Mas em segundo lugar também, se o meu cônjuge, ele é criatura, ele não é o Criador. E o Criador criou ele com um propósito. Qual o propósito que o Criador criou o meu cônjuge? Quem sabe dizer aí? Adorar. Todos nós somos adoradores. Ou seja, o meu cônjuge adora alguma coisa. Ele foi criado para adorar a quem? Deus. Aí, Agostinho também tem outra frase que eu amo que diz, fizeste no Senhor para ti e o nosso coração só tem descanso quando está no Senhor. Ou seja, o meu cônjuge, ele foi criado para adorar o Criador. E eu devo, à medida que eu caminho com ele, na caminhada conjugal, ajudá-lo a entender, a alertá-lo quando ele não está adorando o Criador, mas ele está adorando outras coisas. Porque quando ele adorar outras coisas, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar com medo, porque tudo fora de Deus é instável, é inseguro, não é um refúgio correto. Então, na caminhada conjugal, não é para eu ser feliz. É para ajudar o meu cônjuge a viver glorificando e adorando mais e mais o Criador dele, à medida que eu também vou adorando esse Criador. Então, essas aplicações, a gente só consegue pensar nessa primeira parte, criou Deus, meu cônjuge é criatura. E aí, em segundo lugar, diz aí, o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou, a imagem desse Deus. E aí, pensando nisso, a imagem de Deus, o que é ser a imagem de Deus? E aí, a nossa confissão, ela vai dizer que é refletir a Deus em conhecimento, em retidão, em santidade, no domínio das criaturas. E é a única criação de Deus que ele coloca a imagem dele. Não coloca na onça, não coloca na árvore, não, a imagem dele, tudo reflete sobre o Criador, mas a imagem dele é colocada no homem e na mulher. E aí, pensando sobre isso, outras aplicações também. Que o homem, então, é criado para se relacionar, primeiro, com Deus. Lembrem, no Jardim do Éden, que Deus, mesmo antes da queda, ele vinha na viração do dia se relacionar. Deus fala, Deus não fica lá conversando com a árvore, e aí, árvore, tá bem? Tá produzindo fruto ou tá seca? Não, é com o homem que ele chega e ele fala com o homem. Ele não faz isso com o restante da criação. Ele cria o homem para se relacionar com esse Deus, mas é tão bonito de ver, né? Que Deus também cria o homem para se relacionar com o outro. E o próprio Deus que fala lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora. Não é o homem que fala, ô Deus, a onça tem pá, o gato, a baleia, eu tô aqui. Não, ele tava já satisfeito no Senhor, mas o próprio Deus, sabiamente, decide dar uma auxiliadora. E é tão lindo, porque antes do pecado, Adão olha pra Eva, ele não começa a culpá-la, a diminuí-la. É a primeira poesia da humanidade, tá ali em Gênesis 2. Essa sim, é ossos dos meus ossos. E chamar-se avarão. Ele faz uma poesia quando vê o cônjuge dele antes da queda. E muitas vezes hoje, casais em conflitos, vê a sua esposa, acabou o dia. E a casa é uma guerra, é um inferno, eu não tenho vontade de ir pra casa. Não era assim antes do pecado. Então, isso a gente vê imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou pra refleti-lo, para se relacionar com ele, para se relacionar com o outro, mas também com a criação. E aí, queridos, pensando sobre isso, o meu cônjuge, ele não foi criado para me satisfazer. Ele foi criado pra ser refletor dessa imagem de Deus. E eu devo ajudá-lo nisso tudo. E aí, pensando, continuando ali o versículo, homem e mulher os criou. Não tem um meio termo. Não tem um homem que virou mulher. É homem e mulher. Deus criou assim. Esse é o manual. Se eu encaixo de outra forma, o ventilador não vai ficar encaixadinho, como eu falei no começo. É dessa forma. E aí, pensando em homem e mulher, a raça humana foi então feita dessa forma. São esses dois gêneros iguais em valor e dignidade, porém diferentes em relação ao papel biológico deles. Então, ambos, homem e mulher, não tem um que reflete mais a Deus. Ambos refletem a imagem de Deus. Ambos são salvos pelo mesmo modo, através de Cristo. O homem não tem mais poder pra falar com Deus do que a mulher. Ambos se relacionam com Deus por meio do único mediador, que é Cristo. Ambos são representados diante de Deus da mesma forma. Então, sim, Deus criou homem e mulher. Mas tem essas questões dessas igualdades nessa parte do que Deus criou refletindo a imagem dele. Com esses propósitos. Mas há diferenças biológicas. Há diferenças hormonais. E é engraçado, agora eu passei os dias com o meu sobrinho, ou minha sobrinha. Meu sobrinho também, mas ele ainda é muito pequenininho. Então, não dá pra ver muitas coisas. Mas a minha sobrinha e o meu filho. Uma menininha, o outro menino. A menina, isso ainda criancinha, a gente já consegue ver essa diferença biológica, hormonal. A menina, ela constrói o Lego. Tia, esse é o castelo. Aqui tem o trem. E ela vai criando uma cidade com o Lego. O meu filho, o homem, talvez não sejam todos os meninos que sejam assim. Mas lá, o Enoque e o Davi são bem similares nisso. O que é que eles chegam na hora que vê a cidade da Cecília construída? Que ela não quer que ninguém encoste. Derruba tudo. E essa não é pra deixar ela triste. É porque é essa que é a brincadeira mais legal pra eles. É destruir. Eles constroem, depois eles gostam dos Lego lá, tudo bagunçado. Eles abrem o sorriso e começam a gritar de tanta alegria. E aí eu fiquei pensando, olha aí, desde pequenininho. Aí eu vejo também o que chama mais a atenção dela. Tia, vamos pintar a unha? Vamos. E ela fica lá quietinha assim. O Davi, quando eu tento fazer uma coisa mais quieta com ele, dá alguns minutos, ele já quer olhar o caminhão do lixo. O que ele acha legal é o caminhão do lixo passando, é as rodas. São coisas diferentes. Desde criança, que atrai o olhar da menina e do menino. Mas aí vamos pro adulto. E eu tava vendo agora uns estudos que, de fato, tem comprovação de neurônios ali. Quando o homem consegue fazer uma coisa ali, e a mulher tá com o menino aqui no braço, mas ela tá com essa outra mão fazendo o feijão. Aí a máquina apitou, ela vai com o menino mesmo, deixa a panela num fogo mais baixo, começa a estender a roupa. Aí viu que o feijão já... Ela volta, ela desliga. Não porque ela é boa. É graça de Deus. E é porque Deus projetou desse jeito. São características diferentes. O homem, talvez, seja mais racional. E aí, em alguns momentos, ele olha uma situação de uma forma totalmente diferente do que a mulher, às vezes, mais envolvida nos sentimentos. E pode ser diferente na sua casa? Pode. Aqui não é... Eu não tô falando de uma regra. Mas, geralmente, é assim. E mostram diferenças. Porque Deus criou pra ser diferente. E a gente vê o feminismo hoje. O que o feminismo quer? Igualdade. Só que Deus criou pra ser diferente. É complementarismo. E essa diferença não é algo ruim. Ah, o homem não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente começa a diminuir o homem e elevar a mulher. É pra ser diferente mesmo. Por que a gente não olha nessa sensação de complementaridade? Ele falha nisso. Ele tem dificuldade nisso. E tá tudo bem. Eu vou ajudá-lo nessa missão pra fazer isso. E a mulher também. Nossa, ele chega, ele não acha nada. E aí, a gente pode falar isso numa roda de amigos e só ficar metendo lenha no esposo. Ou não. Ele tem dificuldade mesmo. Lá tá lá, a chave tá lá na cara dele. Ele não enxerga. Eu vou ajudá-lo. É só uma chave. É só uma chave. Então, Deus fez pra ser diferente. E tá tudo bem. Eu não preciso ficar lutando pra ser igual. Eu preciso abraçar essa complementariedade. É bondade de Deus. E assim seria mais fácil pra nós. Mas caminhando, queridos, depois de criação, não havia pecado, tinha poesia, amor, tá tudo ok. E aí, queda, o trem petecou, né? Como diz o mineiro. E aí, eu queria que a gente abrisse nesse texto de Romanos, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Diz aí. Diz aí. Só pra lá. Eu vou te ativar. É que você pegou e citou aí, né? A nossa qualidade de ser multifuncional. E esses dias eu li um livro junto com o Tiago, exatamente sobre a questão. E aí vai na corda minha. Essa questão das qualidades, né? Eu acho que é uma qualidade que falta em nós por causa desse ser multifuncional. Descanso. Homem consegue descansar. Homem chega no trabalho, ele senta. Vai descansar. A gente não. A gente chega, a gente nem tira a roupa e vai caçar serviço. Então, acho que é uma qualidade a gente ver também nos homens, né? Maravilhoso. Bom demais. Dá a gente reconhecer que a gente é criatura, né? Só Deus dá conta do mundo inteiro. E aí, gente, Romanos 3, de 10 a 18. Então, diz assim. Como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma. Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, nesse texto aqui, a gente consegue ver que o homem é universalmente mau. Homem e mulher. Sem Cristo, nossa condição é mau. Espiritualmente ignorante. Diz aqui. Não há quem entenda. Ele é rebelde. Não há quem busque a Deus. Ele foi criado para adorar a Deus. Ele nem quer saber desse Deus. Diz que ele é obstinado. Todos se extraviaram. Espiritualmente imprestável. Aumas se fizeram inúteis. Moralmente corrupto. Não há quem faça o bem. E às vezes a gente pode olhar no espelho isso daqui. É a gente sem Cristo. E aí você pode falar, Ana, cruzes, muito duro. É a gente. Eu e você sem Cristo. Exatamente assim. Exatamente. E piora. Vocês querem ver? Mateus 7, 21 a 23. Vou pedir para algum irmão ou abrir na Bíblia ou pode ler aí, por favor. Em voz alta. Alguém? Quem é o maior inimigo do seu casamento? Não é o outro. Não é você. São os corações de vocês. É do nosso coração que brota tudo isso daqui. Tudo. Do coração. E aí, outro texto que eu separei também para a gente ler. Bem conhecido. Esse de Tiago 4, 1. Eu vou frisar aqui mais o versículo 1, por causa do nosso tempo. Mas é um texto maravilhoso. E ele começa assim. Tiago 4, 1. De onde que procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, na sua casa tem guerra? Tem conflito? Tem oposição de ideias? De onde que surge tudo isso? Ah, é porque a gente estava cansado. Ah, é porque os meninos chegaram. Não. Sabe de onde que é? Do seu coração. É dos prazeres que militam dentro de nós. A guerra da nossa carne com o nosso espírito. E aí, pensando nisso, né? A queda, a criação, o que que era? A imagem de Deus refletida. Só que o pecado veio e desconfigurou significativamente a imagem de Deus no nosso conge. Não destruiu. Mas manchou. Desconfigurou a imagem de Deus em nós. E agora a gente falha em representar o próprio Deus, em refletir Deus, se relacionando com o nosso conge. Falando, pensando, agindo. Tudo foi manchado pelo pecado. E aí, queridos, o nosso conge, nós mesmos, agora após a queda, não somos naturalmente bons. Agora, por causa da humanidade caída, nós somos naturalmente maus, podres. Quem é a gente sem Cristo? Amante de si mesmo, escravo do próprio pecado, cego, surdo, mudo para Cristo. A gente não crê em Deus se não for uma ação soberana do próprio Deus e graciosa. Essa é a nossa realidade. E pensando sobre isso, né, a gente consegue aplicar para duas áreas, deixa eu ver. Que o meu conge, ele é pecador. A gente se esquece disso. Pelo menos eu, nos aconselhamentos que eu faço, a pessoa fica assustada com o pecado do outro. Mas não é pecador? Sim, é um pecador salvo pela graça, mas a gente vai ver mais pra frente que ele ainda está em santificação. Eu não posso esperar a perfeição dele, porque ele é um pecador. Ele foi totalmente depravado, né? A queda afetou a razão dele, o corpo, a vontade, a emoção, a imaginação. O coração do meu conge antes adorava esse Deus, agora ele não quer saber de Deus, né? Então, queridos, eu gosto de sempre pensar, aconselhando mulheres, eu gosto de fazer um desenho. E esse é o desenho. É a primeira parte que eu vou fazer agora, a segunda parte vai continuar lá na redenção. Evidenciando que nós somos pecadores. Queridos, o que a gente leu, né? Que é do nosso coração que flui todo aquele tipo de pecado. E muito mais, né? O que é aquele outro texto que ele vai falar? Que é a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, eu gosto muito de fazer esse desenho aconselhando, porque o que é a raiz da nossa árvore? A raiz é o que as pessoas geralmente não veem, está lá dentro. É o nosso coração. Na queda, essa imagenzinha do lado de cá, é o meu eu. Esses ídolos que o pastor pregou aqui hoje, né? Que a gente deixa o Deus verdadeiro e passa a ter ídolos. Meu coraçãozinho, ele é muitas vezes, muitas vezes não, totalmente na queda, governado por desejos enganosos, pecaminosos. E isso, segundo a árvorezinha ali, dá uma árvore seca. Que não tem fruto. Qual que é a finalidade de uma árvore? Produzir frutos. E ela deixa de produzir frutos, está seca. E sabe o que é a secura dela vai evidenciando ali? Vários frutos ruins. Os frutos da carne e não do espírito. E aí se você, por que eu estou falando isso e isso é muito importante. O meu conjo, ele é pecador. Olha essa frasinha. O meu conjo, ele faz o que faz, porque ele crê no que ele crê. Quando o meu conjo, o fruto dele, o que é o fruto? O que a gente vê. Se lá na sua casa, a sua esposa vive ansiosa, você não pode falar, mulher, larga de besteira. Você não viu que esse mês as contas... Você está tentando, sabe fazer o quê? Tirar um fruto errado ali e amarrar com a cordinha, igual eu falei na minha última aula, outro fruto. Só que você não mudou a raiz. O que é a raiz da nossa vida? O nosso coração. Por que que se eu tenho uma esposa ansiosa, o que que a minha esposa está acreditando de mentira sobre Deus? Acho que ela não está acreditando que Deus é bom. Que Deus é fiel. Que Deus cuida. Que Deus provê. Olhem lá 1 Reis 17, 19. Que texto mais lindo. Quando Elias chega ali para a viúva e a viúva está com medo de faltar azeite, comida. Elias chega e Deus lá naquele texto de 1 Reis 17 fala assim para Elias, ó Elias, vai lá para aquele lugar e não vai faltar comida para você. Os corvos vão te levar comida. 1 Reis 17. E os corvos de fato não levam comida. Elias não morre de fome. E aí por que que ao invés de eu falar para minha esposa, para de ser ansiosa. Aí a esposa ficou extremamente irada lá na sua casa com as crianças ou porque que a casa não estava limpa. Ai mulher, larga de besteira. Você não está tratando o coração dela. Ela faz o que ela faz. Ela reage como ela reage por crenças erradas e mentirosas que ela tem no coração dela. Ela está deixando a verdade. Só que se eu não escuto a minha esposa, é difícil tratar. É mais fácil falar, larga de besteira e seguir seu dia. E cuidar da sua própria vida. Mas você não está ajudando sua esposa ou seu esposo a criar, a viver para o propósito que ele foi criado. Se você tem um esposo que é extremamente em excesso, trabalha, 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 trabalha. Sai 8 horas da manhã, volta 9 horas da noite, trabalha, trabalha. Chega em casa morto, só tira a roupa, deita no sofá. Ele não está pastoreando o lar dele. Do que importa? Esse é o maior questionamento ouvindo mulheres. Do que importa ser provedor financeiro de um lar e não ser provedor espiritual? Do que importa uma família com carro, rica, viajando para Miami, para Cancún e morta? O casamento termina? Não é à toa que a gente vê um índice gigante dentro da própria igreja, queridos. Do que importa ser esse provedor? Se eu não pastoreio minha esposa, o que é a provisão financeira? Se eu não pastoreio a minha esposa espiritualmente, ser esse provedor espiritual? A sua esposa faz o que faz, o seu esposo faz o que faz. Porque ele não está vivendo essa vida com a crença correta. Como que eu ajusto a crença dele? Eu preciso ter Bíblia. Mas eu também preciso escutar o meu cônjuge. Querido, o que foi? Qual que é o dia que você fica mais estressada? Ou que você explode mais em ira? E aí eu vou entendendo as crenças. Nossa, eu estou com muita dificuldade. O que ela está entendendo? E está entendendo errado nas crenças dela? Eu vou pedir ajuda de alguém. Mas eu também vou escutar, escutar, escutar. Queridos, porque a gente faz o que faz. Eu já coloquei alguns frutos errados ali. Os ciúmes, a ira que eu estou falando aqui. O que é a ira quando a gente enxerga baseado no coração? O esposo ou a esposa tem um desejo. Cheguei do trabalho, qual é o meu desejo? Descansar. Deitar no sofá e descansar. Desejo. Tem alguma coisa errada? Talvez não. Você está cansado, você é criatura. Você precisa descansar mesmo. Só que esse desejo, ele sobe num nível maior. Ele se transforma numa necessidade. Se eu chegar em casa e a minha esposa estiver brava. E mandando eu cuidar daqueles meninos. E dar a janta também. E isso. Ah, eu preciso descansar para ser feliz. No fundo, é essa a crença que eu tenho no meu coração. Se eu chego em casa e a minha esposa não reage como eu queria, segundo o meu desejo, eu condeno ela no meu coração. E aí, essa condenação, eu vou lhe dar de formas para ela ver que, de fato, eu fiquei muito irado com ela. Ela não quis cumprir o meu desejo. E aí, muitas vezes, bico, indiferença. E aí, tantas formas. Então, por que eu estou falando isso? Porque o nosso conge é pecador. E os frutos dele, como que ele vive dentro de casa, revela coisas do coraçãozinho dele. E eu preciso ajudá-lo nesse processo. E aí, pensando sobre isso também, dois pilares aí que a gente tem que pensar. Conges convertidos. É possível agora, que a gente vai ver na redenção, ele guerrear contra a carne dele. Então, é possível eu ajudá-lo, ele, nesse processo de revelar a crença que ele está errada para tratar os comportamentos dele e ajudá-lo a crer na palavra. Só que, se o meu conge não é convertido, como que ele está, segundo a gente leu, morto? E eu falei disso também na minha aula. E sempre que eu penso isso, eu penso, eu acho que eu não falei esse exemplo na primeira aula que eu dei, mas eu penso que, se eu chego hoje, num sepultamento, ali na parte do velório, e o morto está lá no caixão, gente, eu posso levar a comida que ele mais gostava, posso com o perfume que o morto gostava, posso abraçar... Gente, é um exemplo feio, mas é a realidade. Eu posso beijar, eu posso abraçar, o morto não acorda, ele está morto. É isso, se você tem um conge que não está em Cristo, que não creu em Cristo, ele está morto espiritualmente. Não tem como eu esperar nada dele, porque, como a gente leu em Romanos 3, ele está morto. Mas, isso é desesperançoso, se a gente não se lembra do poder do Evangelho. Porque o Evangelho me transformou, o Evangelho te transformou. E hoje a gente tem desejos novos, motivações novas, por causa de Cristo. Então, o Evangelho, ele é extremamente poderoso e o único remédio que vai, de fato, curar o coração do seu conge. Mas, isso é um incentivo para a gente não esperar nada. Quem que tem que fazer a diferença dentro daquela casa? O crente. Porque é no crente que ele tem o Espírito Santo, a palavra, os meios de graça, para buscar guerrear contra a sua própria carne. E aí, uma citação do John MacArthur, que eu gosto, pensando nisso. Queria que vocês acompanhassem aí. Os crentes estão deixando de ver o pecado como a raiz de todas as aflições humanas. Um número cada vez maior de crentes tenta explicar o dilema humano em termos totalmente antibíblicos. Temperamentos, vícios, famílias de funcionais e uma multidão de mecanismos de escape, promovidos pelas teorias seculares. Anule a doutrina da depravação humana e você invalida a salvação. A cruz declara aos esposos e às esposas. Somos pecadores. E a nossa única esperança é a graça. O humanismo não enxerga o homem baseado na queda. Você vai enxergar ali conselhos totalmente diferentes. As escrituras é o único que enxerga a queda. Então, eu vou dizer que a culpa é de tal coisa, é da situação, é do comportamento. E aqui eu estou sendo clara baseada na Bíblia. E há inúmeros outros textos. Qual é a culpa de tantos conflitos, desordens? O coração. Queda. E aí, queridos, além da gente entender, baseada aí nesse ponto da queda, que meu conje, ele é pecador, ele é falível. Faz todo sentido, né? Então, ele não é Deus. Ou seja, e parece também, Ana, mas é claro, é lógico. Na hora dos conflitos e do dia a dia, numa quarta-feira, você se esquece disso. O seu conje, ele é falível. Ele é imperfeito. Se eu esperar perfeição, refúgio 24 horas do meu conje, plena felicidade, contentamento, completude, eu vou ser um conje frustrado, amargurado. Porque ele nunca, não é às vezes, nunca vai conseguir te subir plenamente. Ele pode temporariamente, mas vai te frustrar. E aí, Salmo 16, 11, tem um texto maravilhoso que ele diz assim, Queridos, o casamento é uma delícia com Cristo. Mas uma delícia perpétua é estar em Cristo. O casamento é temporário. Cristo nos dá uma delícia eterna. E não só na vida eterna. Hoje, é totalmente diferente. E aí, eu fico pensando nisso e me lembrando de Salomão. 1 Reis 11, 3, vai dizer que Salomão tinha 700 mulheres e princesas e 300 concumbinas. Queridos, mil mulheres. Se um homem acredita que é o prazer que vai satisfazê-lo, Salomão era para estar satisfeito, não é não? Se é um casamento para satisfazê-lo, mil. Que trabalho que esse homem tinha, não? E aí, queridos, o que Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 12, 13? Outro texto que eu sou apaixonada, que diz assim, De tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, teme a Deus e guarda os meus mandamentos. Salomão experimentou mil mulheres. Bebida, muita riqueza, não supriu. O meu cônjuge não me satisfaz. É ele que fala exatamente isso. Mulher não satisfaz, viagem, dinheiro. É bom, é maravilhoso, a criação de Deus, mas não me satisfaz. Aonde que eu encontro essa satisfação, esse refúgio, é no Senhor. E aí, eu converso muito com meu esposo, quando eu conto para ele, Meu bem do céu, estou assustada. O pecado nos assusta, nos entristece, nos deixa muito mal, assim, quebrada. E lidando com pessoas, vai quebrando, quebrando. E a gente vai ficando assustada do potencial que a gente tem de pecar. A nossa fala, como a gente não usa para a glória de Deus, as nossas ações. E isso vai me assustando, né? Aconselhamento bíblico é uma bênção, porque a gente vê as mudanças que a palavra faz na vida da pessoa. Mas a gente vê o pecado nu e cru na nossa frente. Isso nos choca. E aí, o meu esposo sempre fala, Ana, por que você se surpreende? Por que você fica tão assustada? É isso. É isso que a gente é sem Cristo. Não deveria nos surpreender a luta do pecado, ou o pecado do nosso conjo. É isso, depravação total. E aí, outra coisa que eu comento muito é, já que eu entendo que ele é pecador e que ele falha, qual deveria ser as minhas expectativas em relação ao meu conjo? Altas? Não, eu vou viver frustrada. Baixas? Porque aí as minhas expectativas baixas, eu vou entender no Senhor. E aí eu vou buscar contentamento no Senhor. Expectativas baixas em relação ao meu conjo. E o que meu conjo fizer, vou estar dando glória a Deus. Ó, ele falou que ia lavar a louça, não lavou. Tá tudo bem. Meu contentamento tá nu, Senhor Deus. Vai me dar força pra lavar aquela louça. Muitas vezes eu já saí de casa pra aconselhar, fazer alguma coisa, e eu pensava, só pensava, não falava. Meu querido, você poderia lavar a louça pra mim? Me ajuda? Não, eu só pensava, né? Romantizava o casamento. Ou, quando eu chegar, a louça podia estar lavada, né? As panelas já guardadinhas. Nossa, mais podia. E aí eu chegava e não tava assim. Tá tudo bem. Ele é homem. Às vezes ele não enxerga os cuidados da casa da mesma forma que eu que sou. E tá tudo bem. Deus vai me dar graça pra lavar. Ou eu poderia ter falado antes de sair. E aí, se minha expectativa antes de sair de casa... Beleza, ele já pôs o menino pra dormir. Eu já tô tendo o privilégio de cuidar de outras pessoas agora. E tá tudo bem. E aí, às vezes, ele não vai lavar a louça mesmo. E acho que ele não vai lavar mesmo, não. Porque ele tem outras coisas do trabalho pra fazer. Não é porque ele tá deitado no sofá. É porque ele tem outras demandas também. E às vezes ele lava, tá, gente? Não é sempre não. Isso aqui é só um exemplo. O homem é uma bênção de Deus. E aí, pensa se minha expectativa fosse... Baixa. Se ele lavou a louça, eu vou ficar feliz. Se ele não lavou, eu vou ficar feliz também. Expectativas baixas. Eles são. E nós, mulheres, também somos falhos. E é pensando nisso também... Coitado. Meu marido vai ter que ser exposto, né? É minha irmã, essa que tava aqui na frente. A gente é igual carne e unha, né? A gente é muito grudado. Muito mesmo. Ela é minha melhor amiga. E eu a dela. Então, ela se mudou. A gente nunca tinha ficado distante tanto tempo. Eu fiquei mais de seis meses agora sem ver minha irmã. E isso pra mim era totalmente diferente. E eu sou muito emocional, né? Assim, no sentido de... Sou intensa. Sentimento, né? E o Deus me deu um marido diferente. Ele é muito racional. E ele, antes, quando começou o casamento, ele me falava... Vana, você é metade saudade e metade amor. Você é isso, né? E ele não tem essa saudade toda que eu sinto. Então, eu fico uma semana sem ver alguém. Nossa, meu bem, que saudade de fulano. Tipo, você acabou de vê-lo. É, tô com saudade. E aí, minha irmã, aconteceu exatamente isso. Eu falava pra ele todo dia, meu bem, que saudade. Ele, ué, mas você já foi lá duas vezes. Então, na cabeça dele, racional, ele não tinha esse sentimento. E quantas vezes eu comecei a ficar frustrada. Mas, meu bem, você não entende minha saudade. E aí, o Espírito Santo, um dia, falou assim... Sim, ele tem que te pastorear. Você pode abrir seu coração. Ele é seu esposo. É uma bênção. Mas, o seu esposo é falho. Se você tá esperando nele, o Espírito Santo falando comigo, né? Que ele é o seu refúgio, você vai viver falho. Por que você não lembra? Eu lembrei do texto de Hebreus 4, que ele vai dizer assim... Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E olha essa parte. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí, eu lembrei, preparando essa aula e pensando e ruminando. Meu conjo é falho. Ele não vai conseguir ser um refúgio 24 horas. Às vezes, ele não vai entender perfeitamente o que eu tô sentindo. Ele tem outro jeito de olhar a situação. E tá tudo bem. Eu tenho um Deus que entende as minhas sábadas, as minhas palavras, antes mesmo que elas cheguem na minha boca. Eu posso me derramar diante dos pés dele. O meu casamento tá difícil, mas ele não entende. Eu posso derramar. Eu tenho graça e confiança em ocasião oportuna. E aí, isso me ajudou. Às vezes, eu falo pra ele, tá doendo, mas eu já vou com expectativas baixas. Ele não vai falar, nossa, meu bem, tá triste, vai chorar comigo. E vai, não, não, ele não vai agir assim. E tá tudo bem. É um jeito diferente. E tá tudo bem. Ele me pastoreia no que ele deve, mas eu corro agora pro Senhor. A saudade tá doendo. Vou correr pro meu refúgio, que é o Senhor. De madrugada, eu não vou acordar ele pra chorar. Poderia, né? Mas eu tenho o Senhor. E o Senhor me entende perfeitamente. Então, queridos, eles e elas são falhos. Mas, pensando na queda também, o meu conge, ele envelhece. E eu tenho experimentado com os meus pais a velhice agora, principalmente com o meu pai. E é bem chocante. Eu falo até com a minha irmã. É tão diferente ver nossos pais envelhecerem, né? E aí, as mãos agora já são enrugadas. Eu fico pensando que ao longo do casamento, a gente, quando casa, vê aqueles casais de velhinhos, né? Abraçadinhos juntos. E seja, não, querido. Mas há desafios também na velhice. Não que seja ruim, mas há outros desafios. Quando a gente vai envelhecendo também. E a velhice, o envelhecer, é também consequência da queda. E aí, nós vemos que os hormônios já não eram como antes. Agora, ele ronca. Ele tem marca passo. A cartilagem do joelho. Fazer ano, vai ter que fazer cirurgia. E aí, nós vemos a dificuldade de levantar. Antes, ele era um excelente motorista. Agora, o reflexo já não é tão bom. Aí, ele vai servir a comida. Está tremendo muito. Eu, como esposa, vai ser uma forma agora de eu auxiliar ele de uma forma diferente. Vou ter que colocar a comida no prato. Vai ser humilhante para ele. Então, eu vou colocar com jeitinho, de uma forma mais discreta. E, às vezes, a gente está na nossa juventude e se esquece que vai chegar. E como que eu vou lidar? Porque é efeito da queda. Todos vão passar por isso, né? Mas é tão lindo a gente ver que está se corrompendo. Está envelhecendo. Mas se é um cônjuge que está buscando, e eu estou o ajudando a se parecer mais com Jesus, está se deteriorando por fora. Mas por dentro está ficando mais belo e mais bonito. E a gente vai vendo isso de camarote. Se é um cônjuge que está buscando se santificar. E aí, a aplicação disso, eu pensei, paciência. Eu tenho visto lá o convívio com meus pais. A esposa não pode, ou o esposo, quem é que está mais forte, ficar cobrando que ele seja como antes. Porque eu vou virar um cônjuge que só cobra, que não aceita a velhice dele e está envelhecendo. Eu vou ajudá-lo e faz parte. Só quem não envelhece e não morre é Deus. É o Criador. Nós somos criaturas. E aí, outra coisa, além da paciência, é pedir graça a Deus. Deus me dá graça para viver esses momentos da velhice, servindo o meu cônjuge, primeiramente servindo ao Senhor. E o Senhor nos dá graça. Está difícil demais. Tem que trocar fralda. Tem que fazer isso. Eu tenho que levar no hospital. Tem que fazer hemodiálise. O Senhor vai dar graça. Ele sempre concede graça. principalmente nas nossas fraquezas, que o poder dele se aperfeiçoa. E aí é Dave Harvey que vai dizer que nos primeiros anos de matrimônio, os casais falam ansiosamente sobre envelhecer juntos. Contudo, acredite em mim. É mais difícil do que parece. Mas há sempre graça presente. E aí, queridos, outro ponto que eu pensei sobre isso, a brevidade da vida. Meu cônjuge vai morrer. Vai morrer. Olha o que o Salmo 90 diz. Os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou havendo vigor, há 80. Tudo passa rapidamente. E nós voamos. E aí, Richard Baxter que vai dizer, um dos alvos do casamento é preparar um ao outro para a chegada da morte. E confortar um ao outro com a esperança da vida eterna. E aí, o Dave Harvey vai dizer, o nosso casamento deve nos preparar para aquele grande dia. Gente, olha que forte. Olha como isso inverte o porquê que eu estou vivendo dentro de casa. É para preparar. É para apresentar o meu cônjuge que ele me deu mais santo. E aí eu te pergunto, depois que você se casou, o quanto o seu cônjuge se parece mais com Cristo pela convivência dele? O quanto o seu cônjuge, na hora que tem aqueles pecados, os frutos que eu coloquei ali, vai lá no coraçãozinho dele. Nossa, é, o meu marido me falou isso, a minha esposa, que eu luto com essa crença errada da palavra de Deus. Mas ele também me lembrou aquele versículo. Por que eu luto? Quanto você ajuda a sua esposa a relembrar a palavra de Deus? E a aplicá-la não só no momento do culto doméstico, mas no dia a dia. Porque eu acho que a gente sabe muita teologia, mas a gente não aplica essa teologia no nosso dia a dia, os atributos de Deus. E aí, pensando sobre isso também, tem uma pergunta que eu ouvi que me ajuda muito no dia a dia dentro de casa. O que isso importa à luz da eternidade? Queridos, o que é uma louça à luz da eternidade? O que é ter que servir a comida quando as mãos já estão trêmulas à luz da eternidade? O que é uma cama que o marido já não consegue mais ter a noção de que horas levantar para fazer xixi, trocar o lençol à luz da eternidade? Se fosse uma esposa, eu odeio dirigir, ele que dirigia, agora ele não consegue mais dirigir. O que isso importa é dirigir. O que isso importa à luz da eternidade? A gente perde da perspectiva eterna quando a gente pensa que o nosso cônjuge não morre. o porquê, o propósito, né, que ele está aqui. Então, pensando nessa brevidade, para a gente se lembrar disso, o nosso casamento é um campo de treinamento para o que está por vir. O quanto você tem influenciado o seu cônjuge a pensar mais conforme a Bíblia e se parecer mais com Jesus. E aí, queridos, nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é a redenção. Se o meu cônjuge foi em Cristo, está em Cristo, ele não está mais escravo do pecado. É possível agora eu ter novas expectativas em relação a ele e em relação ao nosso casamento. Em primeiro lugar aí, o nosso cônjuge foi declarado justo no tribunal divino. Então, aquele texto de Romanos 3 era quem ele era? Sem Cristo. Agora, a salvação foi um ato na vida dele. Ele foi declarado justo no tribunal divino. E aí, eu convido alguém para que abra esse texto, que está aí de Romanos 5, 17 a 19, para que leia para nós. Quem encontrar, pode ler em voz alta. Pela ofensa de um, que por meio de um só, queimou a morte. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça terminarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justiça que dava a vida. Então, eu gosto de sempre pensar... Ah, espera lá. Como pela mesma obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, eu gosto sempre de pensar em um rio. Não adianta eu chegar no rio lá, contaminou esse rio. De chegar lá na metade do rio e tentar tirar essa contaminação. Aonde que eu tenho que ir? Na fonte do rio. Lá no nascedor dele. Para tentar sanar essa contaminação. E foi isso que aconteceu. Toda a humanidade, por causa do pecado de Adão e Eva, agora eram caídos, pecadores, estavam mortos. Mas por causa da justiça de um, agora o novo Adão, Cristo, a justiça de Cristo agora passou a todos aqueles que creiam em Cristo. E eu gosto muito da doutrina da dupla imputação que é aonde a gente lança sobre Cristo o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa maldade quando a gente crê nele, mas ele lança sobre nós, ele debita na nossa conta a sua justiça. E agora Deus não me vê mais na minha imundícia, no meu pecado, mas ele me vê vendo Cristo. E isso não muda. O amor de Deus não tem como ele nos amar menos ou mais, porque ele é baseado na perfeição de Cristo. E é um amor que já foi declarado. E se você tem um conge, quando ele não me ama, um conge que não é convertido, ele não me ama muitas vezes, olha o jeito que ele fala, você já é amada, amado em Cristo plenamente. Por que você foi amado em Cristo? A poder, mesmo diante de injustiças, para viver de um modo totalmente diferente. E aí, outro ponto que eu pensei em relação à redenção, que o meu conge não é mais escravo do pecado, mas servo de Cristo. E aí, Agostinho vai dizer, nesse ponto, posso não pecar. Antes, tinha aquela escolha. Depois, veio o ponto que não posso ficar sem pecar, mas agora eu posso não pecar. Então, a humanidade regenerada pode. E aí, eu me lembro do texto de 1 João 3,9, que diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver percando, porque é nascido de Deus. E a gente cantou sobre isso, né? Evidência que nós fomos salvos, que nós amamos a Deus, agora é não viver na prática do pecado. Quer dizer que eu não vou mais pecar? Não. Mas eu guerreio agora, é uma luta dentro de mim, né? E como o diabo é sagaz, várias mulheres que eu aconselho, elas sempre pensam, será que eu sou salva mesmo na hora que começa a lutar com muito pecado? De fato, a gente tem que se sondar. Mas, gente, é uma guerra, não é um botão, agora eu sou salva e não peco mais. Não, é uma guerra que nós estamos, mas tem prazo pra essa guerra acabar e há poder pra nós termos vitória para a glória de Deus, pra nós o propósito que Deus de fato nos criou. E nisso, eu acho uma grande esperança uma aplicação pensando nisso. É possível o seu cônjuge mudar. Ana, ele é muito ciumento. Ana, ela é muito controladora. Ana, ela é muito ansiosa. Ana, ela é muito preguiçosa. É uma liderança de um banana. Ah, ela não é submissa, ela quer mandar. Há esperança de mudar se ele está em Cristo. Há esperança do seu cônjuge também se converter. Porque a gente está falando sobre o evangelho, a boa notícia, a melhor notícia que é capaz de levantar o morto do caixão e dar ele outra motivação de vida. Então, isso é alentador demais. É possível mudar se ele está ou ela em Cristo. E aí, pensando nisso, a gente vai para o outro lado da nossa árvore. Agora, não é uma árvore seca com frutos péssimos, mas é uma árvore que agora produz frutos bons e não por causa de mim, porque a minha natureza é má, mas é por causa que agora quem reina na minha vida, no meu coração é Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, ou seja, a motivação do coração, a raiz foi mudada. Nós temos um trono no nosso coração, nós somos adoradores. Tiro o meu eu, paro de viver para o meu eu, para o meu jeito, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Cristo, Cristo, é para ele que eu vivo, é do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, eu mudo a raiz dessa árvore e aí eu passo a ter comportamentos totalmente diferentes. Os frutos é esse lado externo. Ué, aquela esposa só reclamava, brigava o dia inteiro, mas eu comecei a ler a Bíblia com ela, eu comecei a ajudar ela a decorar versículos que ajudam no pecado dela. a mulher começou agora, não muda a situação, porque a circunstância que é o solzinho está debaixo dos dois, mas a reação, o comportamento é diferente porque o coração foi mudado. Eu gosto muito de lembrar do Abacuque, tem muitos na Bíblia, mas Abacuque, por exemplo. Abacuque, a situação dele não mudou quando você lê o livro ali. E ele está desanimado, ele está aclamando ao Senhor ali, meio perdido no começo do livro, mas lá no capítulo 13 ele vai falar ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado e ele fala todavia, me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. A situação dele não mudou. Olha a Ana quando entra no templo também triste, desanimada, cria filho, filho novinha e aí diz que ela chega no templo, o que ela faz? Ora. E ela sai do templo, diz o texto, com outro semblante. E não há evidências ali no texto, o texto é muito claro que ela não sai depois dessa oração com um filho na barriga, mas ela sai com outro semblante, ou seja, comportamento diferente porque ela orou, ela ajustou as crenças dela ali, lembrando de quem é Deus e tudo, eu fico pensando, Ou seja, não é viajar, não é mudar de marido, não é mudar de cidade, é sobre mudar o coração e aí os frutos vão sendo totalmente diferentes. E aí, além desses pontos, a gente também precisa se relembrar, pensando em redenção, que é isso, agora o meu conjo está no processo de santificação, pensa que na frente dele tem uma placa em obras, em obras, ele já não é mais escravo do pecado, sim, ele tem capacidade através do Espírito Santo, da palavra, de Cristo, de guerrear contra os pecados, mas ele vai lutar. Muitas pessoas também que eu vou aconselhando pensam, Ah, não, mas eu já falei cinco vezes, não muda, desisto, vou sair de casa. Olha, gente, olha o relacionamento de Deus com a gente, desde que eu me converti de fato, aos 18 anos, eu sou ansiosa, sou irada, e Deus está lá, não faltou nunca, nem um pão, não faltou água, Deus até me deu um marido, não merecia filho, e Deus me deu um, olha, e aí, não mereço, e Deus está lá paciente, olha para Deus, olha, a gente se acha demais, e aí a gente cobra, igual o pastor falou hoje, a gente se coloca em uma posição elevada, e aí a gente julga o outro como inferior, mas ele também está no processo de santificação. E aí, nossa confissão, ela vai dizer essa definição de santificação que eu achei bem interessante, que é, a obra livre da graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado, e a viver em retidão. Então, antes, tínhamos reflexo perfeito da imagem de Deus, com a queda, foi desconfigurado, mas agora, em Cristo, ela está sendo, essa imagem de Deus, restaurada, para nós sermos conformes à imagem de Cristo, que é o reflexo perfeito do próprio Deus, como está em Colossenses. E aí, queridos, em um outro livro do Ted Tripp que eu estava lendo, Paul Tripp, aliás, a santificação é uma obra de Deus que se renova por dentro à medida que usamos os meios de graça. É possível o seu cônjuge ter frutos diferentes para agradar mais a Deus, não é para você ter uma vida mais confortável, mais pacífica, sim, você pode usufruir dos privilégios disso, mas em primeiro lugar é para que ele cumpra o propósito de Deus, mas ele não vai ter mudança de coração se nós não o ajudarmos a mudar as crenças dele e as crenças baseadas na palavra de Deus. E aí, pensando sobre tudo isso, eu lembro desses dois textos, eu vou acelerar aqui porque só faltam cinco minutos, e aí, nesse processo de santificação, o nosso cônjuge ele passa por três grandes pontos que eu preciso ajudá-lo, despojar do velho homem, deixar a roupa antiga de modo carnal que ele vivia, e agora, diz o texto, eu vou renovar o entendimento, eu vou banhar meu cônjuge com a palavra de Deus, e aí, entra agora, que aí a gente vai sendo revestido agora de um novo modo de viver, eu vou ajudar meu cônjuge a deixar a velha natureza, eu vou enchendo ele de Bíblia, não só no momento devocional, eu coloco o cântico, eu tenho conversas intencionais com o meu cônjuge, e aí eu vou ajudando ele agora a ter um renovar, um novo modo de viver, não para minha própria glória, mas para que ele cumpra o propósito para o qual ele foi criado, e aí, essa ilustração, então, esse é o processo de santificação, e é diário, tem dia que é mais, muitos dias, mais de uma vez por dia, eu estou começando a agir de um jeito que eu agia antes de Cristo, o Espírito Santo vem, não minha filha, seu propósito é refletir a imagem de Deus, é ser embaixador de Deus, aí o Espírito Santo vem, ou meu esposo me lembra, e aí, é outro modo de viver, oh Deus, perdão, e eu confesso, me arrependo, me ajuda Deus, e aí agora eu vou ter um novo proceder, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na vizinhança, em todos os lugares, e aí queridos, o nosso cônjuge, ele vive essa guerra diária, assim como nós também vivemos, é uma guerra, como diz o texto de Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façasse, é uma guerra, a nossa carne não quer que a gente agrade ao Senhor, e aí eu preciso ajudar o meu cônjuge nessa guerra, como que eu ajudo, que é, ah não, está para frente, orando, ah está ali, lá embaixo, minha miopia está impedindo de ver ali, é oração, leitura bíblica, culto e comunhão, incentive o seu cônjuge para vir à igreja, eu acompanho algumas meninas que elas lutam com traição do marido, são crentes, mas o marido está no mundo, e aí tem alguns trabalhos que o esposo fica mais tempo lá, e a menina luta com ciúmes, e aí o que é a tendência da mulher, não estou falando que isso também não ajude, mas é se arrumar, malhar, colocar roupas mais bonitas, beleza, isso é uma bênção também, mas eu sempre relembro a elas, sabe o que vai ajudar o seu cônjuge a não, e aí também, ela sempre fica pensando nela, mas quando o cônjuge trai, ele está ofendendo a glória de Deus, o propósito para o que ele foi criado, ele não está cumprindo, eu sempre lembro isso a elas, mas eu também lembro assim, querida, arraste ele para mais perto do Senhor, lembra ele a palavra, canta com ele a Bíblia, estimula ele, querido, hoje eu escutei aquela pregação e falo, arraste ele, porque quanto mais o seu cônjuge temer a Deus, menos ele pecará, e isso muda tudo, então a solução não é só a mudança do meu corpo, dessas coisas todas, e aí queridos, também pensando, que eu preciso de fato relembrar a palavra para o meu cônjuge, estou acabando já, mas ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo promove essa questão da culpa dentro dele, relembra a palavra mesmo quando ele está longe de você, então, e a minha função não é ser o Espírito Santo na vida do meu cônjuge, eu preciso me lembrar isso, e ele também será glorificado a um dia que ele, a humanidade glorificada, será incapaz de pecar, incapaz de pecar, então, é isso que nós ansiamos o dia que o nosso cônjuge estará de fato cumprindo de fato o propósito que ele foi criado, então queridos, é isso, essa é uma forma da gente enxergar o nosso cônjuge à luz da Bíblia, eu queria deixar essas três indicações que eu usei como base dessa aula, que foi esse Quando pecadores dizem sim, o significado do casamento, e nesse último aqui, um livro, um capítulo que tem, se você quer aprofundar nisso, de antropologia bíblica para a gente analisar o homem conforme a Bíblia, então, é isso, é, você está aqui, você ora para nós? Claro, você ora para nós? Coisa boa, irmãos, benção, vamos orar, Pai de amor, nós rendemos a ti graças porque tu és bom, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, pela tua boa instrução, o que seria de nós, Deus, sem essas lições que enchem o nosso coração, ao mesmo tempo, Deus, de temor, de piedade, porque nós olhamos para a nossa natureza caída, e a gente se vê tão pequeno, tão falho, tão dependente de Cristo, mas ao nos reconhecermos, Deus, como pequenos e falhos, é porque nós também estamos entendendo a grandeza do Senhor, nós olhamos para um Deus que é grande, que é bom, que é piedoso, e a gente olha para o Senhor como nosso exemplo, a nossa referência, então Deus, diante de tudo que foi falado aqui hoje, Senhor, nos ajude, diante da nossa fraqueza, diante dessas limitações, nos ajude, Deus, a ter Cristo como centro, de modo, Deus, que a gente seja o melhor marido para a nossa esposa, não porque nós temos qualidades, dons e benefícios, mas porque a gente busca, Deus, se parecer cada vez mais com Cristo, da mesma forma que as nossas esposas, Deus, não olhem para si achando que o valor está inerente na vida delas, mas sim porque elas também se parecem com Cristo, Pai, então derrama, Deus, a tua graça sobre nós e nos faz termos cada vez o nosso Senhor no centro da nossa vida, e eu te louvo também pela vida da nossa irmã Ana, nós somos gratos, Deus, porque ela tem se dedicado, se debruçado diante da sua palavra, ela tem, Deus, amado, Deus, falar do teu nome, isso é bênção, continue usando a Ana, Deus, por onde quer que ela passar, de modo que ela leve a sua boa instrução a homens e mulheres sempre com temor e sempre com reverência à tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, abençoe os meus irmãos, nos ajude, que não é fácil, Deus, ouvir tudo que a gente tem ouvido aqui, e agora a gente precisa não só ter essa informação de forma teórica, mas que a gente traga isso de forma prática na nossa vida, Pai. Nos dê um domingo abençoado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, um pequeno aviso, essa classe no domingo que vem, ela vai ter a oportunidade de ter uma, não vamos dizer que é uma aula, mas é uma palestra, como vocês têm ouvido, a gente no final de semana que vem, no sábado e no domingo, nós contaremos aqui com os irmãos da cultura cristã e da Secretaria Nacional de Trabalho da Infância. Então, no sábado, teremos um intensivão aqui do lado, professores, auxiliares, interessados, vão acompanhar esse evento. E no domingo, no momento da ebedeção, às dez e meia, essa classe não vai ter uma aula específica como a de casais que está tendo. Essa classe vai ser abençoada com a palestra da nossa irmã Márcia Barbucci, da cultura cristã, onde ela falará sobre discipulado de pais para com os filhos. Então, nós estamos numa classe de casais, casais onde a maioria tem filhos, alguns até netos. Então, vai ser uma bênção vocês poderem ouvir essa boa instrução quanto a pais discipulando filhos. Então, permaneçam no domingo que vem nessa mesma classe. Outros irmãos de outras classes também poderão participar. Então, vai ser uma bênção. Tá bom? Então, contamos com a presença de todos. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo. E até mais tarde. Vão com Deus. Vão com Deus.